Uma pessoa falou assim pra mim, que eu falei com uma entrevistada, que eu chamei a pessoa de criatura. Gente, é um hábito que eu tenho. Criatura de Deus. Somos todos criaturas de Deus, não somos? Somos ou não somos? Como essas duas lindas, Cristiane Blanco e Jane Chang. Eu tô encantada. Eu não tenho vontade de falar nada. Eu só tenho vontade de olhar, de agarrar, de beijar. Essas criaturas aqui, elas são cães terapeutas. Vamos começar do começo. Vocês estão nesse projeto, que eu vou dar o nome, Instituto Nacional de Ação e Terapia Assistida por Animais. É uma organização não governamental, fundada em 2008. Como é que vocês foram parar nesse projeto? Começando com você, Jane. A Jane. Jane. Eu tô só um ano, né, no Inata. Eu acho que eu sempre quis fazer voluntariado, mas depois que a Julie apareceu, eu percebi que ela dava muito pra mim. Então eu procurei o Inata. Você já tinha a Julie? Eu já tinha a Julie. Quantos anos ela tem? Tem três anos. Três anos. Você tinha ela, você já é adestrada? É, já é adestrada. E aí você descobriu que você podia ir em hospitais, levar a Julie pra ajudar as pessoas. Exatamente. Dividir com outras pessoas o que ela passava pra mim. Né? E aí foi que tudo começou. Foi aí que tudo começou. E você, Cristiane? Eu já tô desde 2009 no Instituto, né? Eu comecei com um labrador, que hoje tá aposentado. Eu vi um anúncio, na verdade, falando que eu poderia ser voluntária com um cão. E aí fiz a inscrição, levei o Thor, passei por todos os processos, as avaliações. E comecei a fazer as visitas, fiquei encantada. E eu sou psicóloga. E comecei a estudar sobre isso e não parei nunca mais. E ele tem que idade? Boris tem oito anos. Oito anos. E ele vai trabalhar até quando, será? Quando ele quiser. Ele tá super bem, né? Eles vivem, vivem bem. Dois, coincidentemente, eles são da mesma raça, são dois goldens, mas tem muito labrador que atua também assim, né? Sim. No Instituto a gente tem Sheetson, Maltese, tem Skipper, tem todas as raças. Tem de tudo. Agora, vamos lá. Jane, me conta uma experiência que você teve, que te emocionou muito quando você levou o Julie e foi ao hospital? É, a Julie vai em hospitais e em asilos, né? Toda visita a gente tem uma experiência diferente, né? Nos asilos, eles passam muito amor. Todas as vezes eles falam pra gente que a gente fez eles ganharem o dia. Eles sentem falta da família, né? Então, eles levam muito amor pra eles também. Ficam muito felizes. E no hospital é diferente porque sempre tem um caso de doença, né? Então, teve uma situação que a criança já não andava, mas tava fazendo fisioterapia. E quando a Julie apareceu, ela chegou a dar uns três passinhos. Então, é muito emocionante. E vocês revisitam os pacientes? Por exemplo, você vai hoje e visita uma criança lá que está com problema. Daqui a uma semana que vem, você volta e visita mesmo a criança? É, depende do caso, né? Se a criança tá prolongada lá no hospital, um tempo prolongado, aí coincide. Porque a gente vai a cada 15 dias. Sim, vocês acompanham. Exatamente. Fica internada há um, dois, três anos, né? E você, Cristiane, me conte alguma experiência que você teve que te emocionou muito. Foi a primeira visita que foi com o meu labrador. Aí eu entrei na instituição de longa permanência e vi uma senhorinha sozinha ali na cadeira de rodas no meio da sala. E fui até ela, né? Conversar, perguntei se ela queria interagir com o Thor. E ela começou a interagir, começou a fazer carinho que é esse. Começou a fazer carinho nele. E depois de uns cinco minutos que eu tava lá, a enfermeira falou que fazia muitos anos que ela não interagia com ninguém. Ela não interagia. E ela falava? Ela falava com ele. Falava? Falava com ele. E antes disso estava totalmente inértil aí numa cama. Sim. Você chegou a visitá-la outras vezes? A gente ia duas vezes por mês, aos domingos. E ela teve uma doença grave? Não, ela simplesmente não queria interagir com ninguém. Mas com o cão, sim. Ela interagiu. Que outra experiência você teve? A gente tem muitas experiências. Eu atendo vítimas de violência sexual, no hospital das clínicas. E a maioria tem muita dificuldade de estar naquele ambiente, de voltar pro acompanhamento. E com ele, elas fazem um esforço, pegam ônibus e voltam pro acompanhamento. A gente quase não tem faltas hoje no acompanhamento. Fantáculo, isso. Você também atende vítimas de violência? Não, só a Cris. Só você, Cris. Agora, quem está em casa se pergunta assim. O que esse animal precisa ter? Ele precisa passar por um veterinário, naturalmente. Lógico que estão as vacinas todas em dia. Mas um banho especial pra entrar num hospital. Porque, afinal de contas, ele sobe na cama, né? Me conta. A gente define um protocolo, né? Junto com o CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. E a veterinária da equipe. A partir, a gente define onde eles vão fazer as visitas. E a partir daí, é definido um protocolo pra eles. Então, eles fazem exames constantemente. As vacinas têm que estar atualizadas. A gente faz exames parasitológicos. Pra saber se não tem nenhuma zoonose que eles possam passar pros idosos ou pros assistidos. Eles têm um acompanhamento que é diferenciado dos pets. Eles usam alguma proteção nas patas? A gente passa uma solução de clorexidine antes e após a visita. Então, antes é pra não levar nada e após é pra protegê-los. Pra que eles não levam nada pra casa. É, porque eles vão andando, né? Exato. Vão pela rua, chegam contaminados. Isso. E depois, quando saem de lá também, pra não levar pra casa. E você, além dele, você tem outros? Tem um labrador que tá aposentado. O aposentado. E você? Não, só tenho a Julie. E vocês têm filhos? Eu não. Não? Uma vez por semana, vocês se dedicam a esse trabalho? Sim. Deve ser muito gratificante, hein, meninas? É lindo. É lindo. A gente tem a história de uma menininha que ela não queria mais fazer nenhum tipo de exame, não se alimentava mais. E quando a gente elevou a Kailana, na época, ela começou a interagir e aceitou o lanche. É muito gratificante. Olha isso, gente. Adestrados. Sério, eu não tenho... Posso ficar aqui até o meio-dia? Ah, não, até a uma? E você, bonitona? Oi? Julie. Julie? Julie? Ó, eu tenho biscoito, Julie. Mentira, não vou mentir. Agora eu não tenho. Olha a paz. Eu fico muito mexida porque eu tive um... Ele viveu nove anos comigo, meu xexel. Um golden especial também. Foi adestrado. Era o meu filhote lindo, peludo. E o coração levou ele embora. Ai, quando eu vejo um... Mas tô doidinha, viu? Tô doidinha pra ter outro de novo. Agora eu tenho o meu pepio vira-lata que eu adotei da rua. Todo ferido, todo machucado. Vocês têm Instagram, quer divulgar, quer... Tem, é o Inata. Inata. Arroba Inata. E o site é inata.org.br. Você, de repente, que queira também fazer parte? Sim. Entre lá, se informe. Tem um cãozinho aí e comece também. Prazer imenso em conhecê-las. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom, tá? Porque é o seguinte, a gente olha pra isso e diz assim... Como é que eu posso participar disso? Eu quero pegar, antes de vocês irem embora... Eu quero pegar aqui o meu... O meu... Peraí. Eu já volto. Tem pergunta aqui, tá? De pessoas que querem saber. É exatamente isso, ó. Como é que eu posso fazer parte... Eu tenho um labrador de cinco anos, não é adestrado. É a Maria Tereza. Como é que eu posso fazer parte do Instituto? É só entrar no site e se inscrever. Tem uma abinha lá. Quero ser voluntário. Se inscrever e a gente explica todo o processo. Tá. Só um pouquinho aí. Se tiver mais... Eu vou fazer mais perguntas pra elas, porque tem mais perguntas aqui do nosso público, tá? Você também gostaria de fazer esse tipo de trabalho, hein, Bibi? Eu adoraria. E nós estamos recebendo essas lindas criaturas aqui. Dois golden. Tem um macho e uma fêmea que fazem parte do INATA, do Instituto Nacional de Ação e Terapia Assistida por Animais. A presidente do Instituto tá aqui, a Cristiane e a Jane, que é voluntária. São todos voluntários. E tem uma pergunta aqui que vem da Elza. Ela diz o seguinte. Se trabalha só uma vez por semana? A gente tenta estabelecer uma rotina pra eles. Que seja confortável. Então, a literatura preconiza que seja uma ou duas vezes no máximo por semana. Porque é um trabalho. É trabalho, né? Exato. A gente tá aqui do lado de cá, não é mesmo? Olha assim e falou, não, é um passeio que ela faz com o cachorro, né? Não. Mas não é nada disso, porque você tem os seus afazeres. Sim, a gente tem os nossos afazeres ainda, né? E pra eles é um trabalho, né? Eles têm que ter um comportamento muito diferente do que eles teriam normalmente fora. Então, a gente tem que entender isso. Que apesar deles serem treinados, deles terem perfil, de gostarem muito da interação, eles estão trabalhando naquele momento. Então, a gente coloca no máximo dois atendimentos por semana, com intervalo de um dia, pelo menos. Que aí também o cão não vai se estressar, né? Exato. Tá certo. Voltando pra cá e as perguntas assim. Eles tomam banho toda semana com algum produto especial pra poderem entrar nos hospitais? Eles tomam banho um dia anterior ao dia da visita, porque no dia seria muito estressante. Então, se, por exemplo, a Júlia vai fazer a visita na quinta-feira, tarde ela toma banho quarta-feira à noite. E aí, a higienização a gente faz antes de entrar no hospital. Tem a Tânia que tá fazendo a seguinte pergunta. Vira-lata, pode? Pode. Pode. Pode, deve. Não tem restrição. Não tem. Nenhuma restrição. A raça. A gente, infelizmente, só não aceita as raças que tem, por lei, aqui em São Paulo, que usar a focinheira. Porque seria uma associação negativa a gente entrar com o cão com uma focinheira. Certo. Mas a gente também não tem nada contra essas raças. E a Laís está perguntando o seguinte, com relação a gatos, pode também ou não? Tem alguns gatos que fazem esse tipo de trabalho. A gente conhece algumas instituições que fazem. Então, gato também pode. Agora, a gente pode fazer o quê? Agora, a gente pode viajar. E quando a gente viaja, com quem que eles ficam, hein? O que vocês fazem quando vocês viajam? Eu deixo com a minha mãe. Daí, você tira férias, também não tem visita, não tem nada, né? Não. A gente, por exemplo, esse mês a gente dá férias para todos os voluntários. É um mês para eles viajarem, brincarem, passearem. Tá. Vocês hoje têm no grupo quantas pessoas? Mais ou menos 35, 40 pessoas. E falta a gente? Falta. A gente tem pedido toda semana para visita. Então, faz um apelo aí, minha linda. Faz, Jani, para quem está vendo vocês. Se inscrevam, né? Ajude a gente a espalhar esse amor aí com os nossos voluntários. E... É, todo mundo tem que ganhar, tanto nós como eles, né? Precita, tem alguma restrição com relação à idade do voluntário? Do voluntário humano? Não. O voluntário humano, é ótimo isso. É porque eles também são voluntários. Não, não tem. Só menores que têm que ser acompanhados pelos pais, né? Ou tutores, mas não tem. Maravilha. Cristiane e Jani, que prazer imenso tê-las aqui com Boris e Julie. Duas figuras lindas, extraordinárias e um trabalho maravilhoso. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a todos vocês. Amanhã eu vou receber Sabrina por relatório aqui pra falar de câncer de mama também, entre outros assuntos. Ai, coquedama, vamos aprender amanhã a fazer coquedama. Um espetáculo. Até amanhã. Grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.